Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá como atende o canal de esta guerra O USS Tripoli, um navio de assalto anfíbio da marinha dos Estados Unidos Está passando pelo litoral do Brasil O pessoal já fica engrossado, o que ele está fazendo aqui no litoral brasileiro Eu vou falar um pouco do navio e depois a gente explica o que ele está fazendo aqui Acompanhem conosco O navio de assalto anfíbio USS Tripoli é o segundo da classe América a entrar em serviço Ele começou a ser construído em 2013 e entrou em serviço agora no ano de 2020 O Tripoli tem uma tripulação de mais de mil marinheiros entre oficiais e praças E pode levar um total de 1.600 fusileiros navais Que dá mais ou menos dois batalhões de infantaria O destacamento aéreo embarcado do Tripoli Inclui além das aeronaves que os fusileiros mais estão acostumados a empregar Como o CH-53, o H-1 Venom, o Viper e o Nighthawk Os modernos MV-22 e F-35 Lightning II O navio possui diversos sistemas de radar Inclusive um de controle de tiro Um bom sistema de armas antiaéreas Inclusive com mísseis Sea Sparrow E uma moderna suíte de guerra eletrônica Bom gente, o USS Tripoli sofreu alguns atrasos em função da pandemia Mas agora o navio já se encontra operacional Agora preciso falar uma coisa pra vocês que é muito importante Eu vejo aí o pessoal Ah não, porque o navio carrega o sistema de mísseis isso O sistema de mísseis aquilo, o avião esse e aquele outro Pessoal, vou ser sincero pra vocês O que conta é a missão O que conta pro militar é a missão Pra que que o navio é desenhado? No caso do Tripoli, ele é um navio de assalto anfíbio Então ele é desenhado exatamente pra jogar os fusileiros Ou alguma outra tropa Pode ser aí um batalhão de rangers Ou mesmo um batalhão de infantaria do exército Pra fazer o movimento navio-terra Ou seja, do navio pra terra através de helicópteros Ou outros meios aí Tudo mais no navio é acessório Você leva F-35, os Ospreys, etc É acessório, mas o importante são os fusileiros que estão por lá Lógico que você pode atribuir missões secundárias ao navio Controle de área marítima, etc Mas o básico dele é que é um navio de assalto anfíbio Quero mostrar uma missão pra vocês Que pouca gente conhece, tá? Helocasting Um exercício dos fusileiros americanos no mar da Arábia Vamos dar uma olhadinha pra vocês verem como são complexas As missões dos fusileiros navais mundo afora Um exercício dos fusileiros navio-terra E aí A operação que vocês viram aí A Helocasting é feita para infiltração de tropas pela água É usada pelos fuzileiros e pessoal de operações especiais Então é muito importante isso, gente Vocês entenderem o propósito desses navios E por que os americanos dão tanto valor aos fuzileiros navais A esses navios, ao conjugado desses navios de assalto anfíbio E seus fuzileiros navais Porque eles conseguem projetar poder em terra Quando uma força tarefa composta por navios desse tipo Chega no litoral de um país Você já sabe que pode haver uma intervenção aí Então é muito importante contar com esse tipo de meio Numa força armada Agora vamos lá Antes que o pessoal saia especulando Esse navio está a caminho da base dele em San Diego Então eles vieram Como é uma viagem praticamente inaugural do navio Eles vieram por toda a América do Sul Próximo a costa da África E também para mostrar o navio Uma amostra de bandeira Para o mundo tomar conhecimento E o propósito Provavelmente é esse Mas eu acredito que eles voltem aí Em outros exercícios no futuro E talvez até em treinamentos com o corpo de fuzileiros navais Bom pessoal Nós temos uma novidade hoje para vocês Está disponibilizado no Bloque Velho General A lista com todos os vídeos do canal Arte da Guerra Essa lista que conta atualmente com 1300 links É atualizada periodicamente Baixando ela Vocês têm acesso aos links de todos os vídeos do seu canal favorito O link para download dessa lista vai ficar na descrição deste vídeo Bom pessoal Essa daqui é uma gandola do exército americano Que eu peguei lá na VUnit Está aqui o endereço na tela Tem muita coisa lá De exércitos do mundo inteiro Então esse foi o nosso vídeo Hoje a semana tem exército argentino Nós entrevistamos um oficial argentino Que trabalha com blindados E ele vai fazer importantes revelações para vocês Participaram da entrevista Além do Albert Cabayet O Paulo Baço Da tecnologia e defesa Aliás gente Vamos dar sempre uma olhada Acabou o vídeo aqui Olha já o site Velho General E o site da tecnologia e defesa Porque sempre tem novidades ali E a gente volta amanhã Sempre com responsabilidade, compromisso E fera Brasil pessoal Até mais E a gente volta 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 a